E aí galera, aqui quem fala é a Julia. Hoje estamos trazendo um vídeo pedido pelos nossos inscritos, ensinando a instalar mods em The Witcher 3 e no final indicando os meus favoritos. E caso você não saiba, só podemos usar mods no PC. A vida é injusta, eu sei, mas vamos lá. Instalar mods no jogo é extremamente fácil, claro, porque a CD Projekt Red é demais. Pra isso, basta encontrar o diretório onde o seu jogo está instalado no seu computador. Pela Steam você consegue encontrar clicando com o botão direito no jogo, propriedades, arquivos locais e navegar pelos arquivos locais. Chegando lá, você vai ter que criar uma pasta mods, isso mesmo, só isso, M-O-D-S. No meu PC, como vocês podem ver, o jogo já tem essa pasta, porque eu já jogo com mods, mas você cria rapidinho só clicando. Depois é a parte divertida, que é encontrar os mods que você quer. O melhor site pra isso é o Nexus Mods, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Agora é só fazer o seu cadastro com login e senha, escolher os mods que você quer e usar o download manual. O arquivo vai vir em formato .zip. Logo, o WinRAR ou outro descompactador será necessário. Depois de descompactar, vai vir uma pasta mod alguma coisa. Cola essa pasta dentro da pastinha dos mods que você criou e pronto. É só iniciar o jogo que tudo vai estar lá. Só é preciso ter cuidado que The Witcher 3 tem um limite de mods. Feito desse jeito pro jogo não crachar por excesso. Se houver em mods demais, o jogo não vai abrir. Uma solução pra isso é instalar o mod Limit Fix, que eu vou deixar o link também aqui na descrição do Nexus Mods. Esse aqui é diferente dos outros mods de instalar. Você vai acabar baixando um arquivo executável e você tem que colocar ele no mesmo lugar que o seu The Witcher 3.exe está instalado. Então você vai lá, encontra na pastinha, cola e executa. Pra dar tudo certo, depois você pode colocar quantos mods quiser, sem preocupação do seu jogo crachar. Também preciso informar que alguns mods podem entrar em conflito uns com os outros. Por exemplo, se você estiver tentando botar duas outfits diferentes pra Yennefer, ela pode acabar invisível ou bem estranha. E pronto, você já pode instalar mods no seu jogo. Como prometido, eu vou falar um pouco dos meus favoritos. Os essenciais, na minha opinião, são os mods que arrumam bugs. Tem o que arruma as golas da armadura do lobo, a crina do carpeado, a espada da Ciri e até mesmo uns bugs que eu nem sabia que existiam. Depois, vem uma coisa que eu não consigo mais viver sem. Mods que deixam os personagens mais parecidos com as descrições dos livros. Sei que tem gente que não liga pra isso, então também tem uns mods lindos de Morrer, que simplesmente deixam todos os personagens com um design diferente e muito top. Eu amo muito o mod guarda-roupa da Yennefer, eu quero usar todos, eu vivo trocando a roupa da Yennefer no meu jogo com essa telecines. Também tem o Tristakovsky Style, armaduras pra Ciri, olhos diferentes para todos os Witchers, e claro, a infame bandana do Geralt não podia faltar nessa lista. Mas eu preciso avisar que tem algumas cenas no jogo que ignoram mods. Você já deve ter percebido isso quando usa as roupas alternativas das meninas. Cutscenes da batalha de Gary Moran, ou o final em Skellige com a Ciri, sempre vão mostrar outfit Vanilla, não importa se for mod ou DLC. E por fim, tem mods que alteram a gameplay. Eu particularmente adoro o No Fall Damage, que não deixa o Geralt morrer se cair de uma altura de 2 metros. Eu também gosto de jogar sem chuva, porque eu fico nervosa quando a textura dos personagens fica molhada, mesmo eles estando dentro de casa. Tem vários mods que deixam o jogo ainda mais bonito. Sim, é possível. Mods que permitem eliminar o limite de peso do inventário, deixam bosses ainda mais difíceis pra quem gosta de um desafio, você consiga viajar de qualquer lugar sem precisar de um fast travel, realmente gente, tem muitas opções. E, ah, quem tem medo de usar isso e não pegar troféus, os mods estéticos não alteram as conquistas, então pode usar sem medo. E agora o meu top 5 pra quem estiver interessado sem nenhuma ordem específica. O Disable Storybooks é um mod que remove a narração do Dandelion durante o decorrer da quest principal. Como eu já fechei The Witcher umas 8 vezes, eu não vejo mais motivo pra ouvir ele recontando tudo sempre que eu abro o jogo, ou troco de mapa, ou faço um load de um outro save. Outro essencial pra mim é o Trisa Klauski Style. Se você curte o design, tudo bem, relaxa, é só uma opinião diferente. Eu resolvo isso, instalando esse mod maravilhoso que deixa ela sem declotes, com cabelo castanho e olho azul. Outro é o No Fall Damage, que eu já tinha comentado, que não deixa o Geralt morrer em quedas. Se você já jogou The Witcher 3, você sabe o quão frustrante isso é. O City Cutscene Sword Bug Fix é um mod que corrige várias cenas que a espada da City fica invisível, ou que ela pega no lugar errado, e pra mim é essencial pra imersão. E por último, é o Companion Mod, associado com Everyone at Corvo Bianco. Esse mod, ele traz todas as cutscenes da Dandelion, da Yennefer, da City, e todas elas tocam no final da DLC, o que é incrível. E ainda por cima, você consegue passear com eles por Tucson, fazer side quests, acompanhados por eles. O criador do mod ainda acrescentou algumas falinhas, então eles não ficam mudos o tempo todo, de vez em quando eles fazem comentários aleatórios, é claro, mas que ajuda bastante na imersão, e pra quem gosta desses personagens, é uma forma fantástica de ver eles novamente no final, e deixar o final da DLC ainda mais especial. Espero que esse vídeo tenha deixado bem claro como deixar The Witcher 3 ainda mais incrível no PC. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu farei o meu melhor pra responder, e considere nos ajudar com o quadrim, para comprarmos equipamentos melhores, e hospedar os nossos podcasts em plataformas, como o Spotify. Link na descrição. E se inscreva no canal para mais conteúdos com o West, e clique no sininho para receber todas as notificações. Beijão, que o Militério abençoe vocês.